Música Ocorreu na manhã do dia 15 de outubro na sala Eduardo Trevisan da Casa Legislativa a abertura da exposição intitulada Fragmentos de Vozes Ancestrais na Fronteira do Imaginário Erlein Melgarejo assina as obras no estilo de esculturas que representam o folclore através da arte do imaginário que conecta a história e magia que cada uma dessas obras carrega A curadoria da exposição é de Jane Isófoli e Rosângela Felipeto A exposição está localizada aqui no térreo do prédio Adelmo Sima Genro sede da Câmara de Vereadores de Santa Maria A amostra artística estará em exposição até o dia 25 de outubro durante o expediente da Casa Legislativa que é de segunda a sexta-feira das 7 horas e 30 minutos da manhã até a 1 hora e 30 da tarde Música 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 Música